Esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei Não amavam, não passavam aquilo que eu já passei Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim É que peço a esses moços que se acrediteis Se eles julgam que há um lindo futuro, só o amor nesta vida conduz Saiba que deixam o céu, o ser escuro, que vão ao inferno à procura de luz Eu também tive, nos meus belos dias, esta mania que muito me custou Foi só as mágoas que trago hoje em dia e essas rugas o amor me deixou Esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei Não amavam, não passavam aquilo que eu já passei Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim É que peço a esses moços que acrediteis Passou?